Olá pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou mostrar como cancelar uma venda na máquina de cartão Infinity Smart da Infinity Pay. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Para isso eu vou acessar o menu e depois eu vou selecionar a opção cancelamento. Aqui perguntou se a venda que eu quero cancelar foi feita no débito ou crédito. A venda que eu quero cancelar foi feita no crédito, por isso eu vou selecionar essa opção. Agora pediu para aproximar ou inserir o mesmo cartão que você realizou a venda e quer fazer o cancelamento. Aproximei o cartão, a leitura foi efetuada e foram listadas todas as vendas feitas nesse cartão. Você deve selecionar a venda que você quer cancelar. Selecionei a venda e em seguida eu vou pressionar em quero cancelar. E pronto! A venda foi cancelada com sucesso e agora eu vou imprimir a via do estabelecimento e em seguida a via do cliente. Esses são os comprovantes do cancelamento e muitas pessoas me perguntam se é cobrada alguma taxa para fazer o estorno. Não precisa se preocupar porque não tem nenhum custo para você e nem para o cliente. É devolvido exatamente o mesmo valor que ele pagou. E o estorno geralmente aparece na fatura na hora. Mas se a fatura já foi fechada, o estorno aparecerá apenas na próxima fatura. Viu? É muito fácil cancelar uma venda na máquina de cartão Infinity Smart. E para comprar a sua com um super descontão, basta acessar o link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima. Tchau!